Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer um PROC X com duas ou mais condições no Excel. Então você vai ver como é bem fácil e eu vou mostrar bem passo a passo nesse vídeo curto. Espero que você goste do vídeo, se gostar deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse pelo menos toda terça e todo sábado e também te convido a ser meu aluno do Método Master, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho em Excel. Ele é formado por 6 cursos, Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro e HP 12c, lógica de programação e VBA e ainda um super curso de dashboards. São 84 horas de vídeo, acesso vitalício e imediato para você. Ao adquirir o link está aqui embaixo na descrição e começando agora, você ainda vai conseguir pegar o nosso preço da Black Friday, tá? Então ficou até hoje, você pode adquirir ainda com o melhor preço do ano. Bom, sem mais, então é isso, vamos ao nosso vídeo. Então primeiro eu vou mostrar para vocês como funciona o PROC X, para depois mostrar para vocês como funciona o PROC X com várias condições. Bom, então o PROC X é muito mais versátil do que a versão PROC V que nós tínhamos, porque ele vai permitir então que a gente selecione a coluna de uma forma bem mais fácil e também aplique condições nela de uma forma bem fácil, como eu vou mostrar para vocês. Então digamos que eu quisesse retornar, por exemplo, aqui o valor, na coluna de valor, quando a nota fiscal for 11.0.11. Eu vou colocar uma nota aqui, 11.0.11, e eu vou fazer então o PROC X aqui. Igual PROC X, abre parênteses. Qual é a pesquisa de valor? Qual é o valor que eu estou procurando? Pelos parâmetros que eu estou aqui, vou seguir bem fácil, ó. Primeiro, o valor que eu estou procurando, ponto e vírgula. O segundo parâmetro é a pesquisa matriz, aonde eu estou procurando. Eu vou selecionar a coluna onde está a nota fiscal, que é onde eu vou procurar esse valor. CTRL espaço, ele vai selecionar a coluna toda. Então, está ali, nota fiscal. Ponto e vírgula. ALT e ENTER eu vou fazer só para quebrar a linha e ficar mais fácil aqui para você ler. Matriz de retorno. A matriz de retorno é o que nós queremos que seja retornado. Então eu vou selecionar essa coluna de valor aqui, e vou dar um CTRL espaço para ele pegar o valor. Eu quero que retorne o valor. Só isso já resolve, ele já faz automaticamente, então, essa busca para a gente. Daí tem ali, se não encontrar, tem outros parâmetros que são opcionais. Vou mostrar para vocês. Se não encontrado. Então, se não encontrar, o que eu quero? Por exemplo, eu posso colocar aqui NE, por exemplo, a abreviação de não encontrado. E aqui, ponto e vírgula, tem outros parâmetros. Se eu quiser, eu posso mudar ele para outros tipos de correspondência. Por padrão, ele vai retornar como zero, ou seja, a correspondência exata, que é o que a gente tinha no PROC V, que a gente sempre tinha que botar o zero, senão ele trazia, podia trazer muitas vezes o que a gente não queria, porque não era o exato, mas o aproximado. Então, estava organizado, classificado os dados. Então, correspondência exata, exata ou próximo item menor, exata ou próximo item maior, ou correspondência de carácter coriga. Ponto e vírgula. E aqui a gente tem outro parâmetro, que é pesquisa do primeiro ao último, pesquisa do último ao primeiro, pesquisa binária, ordem de classificação crescente, pesquisa binária, ordem de classificação decrescente. Aqui você tem, então, a pesquisa primeiro ao último, que é o padrão, ou, senão, começa de baixo para cima, ou, senão, ele vai fazer, então, a pesquisa binária, com ordem classificação, que é bem mais rápida, tá? Tem explicação aqui no nosso canal a respeito, né? Com o PROC V mil vezes mais rápido, na verdade, e é isso que ele está fazendo aqui. Só que o PROC X, ele já é performático também, não é uma coisa, só se tu tiver muitos dados, mas aí você pode usar o Power Query, outros dados ali. Mas, a pesquisa binária, ela necessita que você esteja, então, com os dados em ordem. Então, por exemplo, a nota fiscal deveria estar em ordem aqui para poder classificar utilizando esse parâmetro. Por padrão, ele é 1, tá? Vou fechar parênteses aqui, ou simplesmente, você vem aqui e fecha assim. Vou dar um Enter aqui, e pronto. Ele trouxe aqui exatamente o que a gente estava procurando. Se eu colocar um número que não existe aqui, ele vai retornar, então, ME, que foi justamente o que a gente colocou ali, tá? Então, é muito fácil de utilizar, a gente simplesmente vai dizer o que está procurando, aonde está procurando e o que quer retornar. Só isso. E se quiser, pode retornar, então, o que ia acontecer, se não encontrado, se não localizado. Mesma coisa com o Cielo. Ok. E como é que eu faço se eu tiver vários parâmetros? Por exemplo, eu quero quando o vendedor for Samuel, vou botar o vendedor aqui, quando o cliente for este, e quando a data for 1 de 1 de 2022. julgando que pudesse acontecer de ter vários ali que são quase iguais, mas o que diferencia é um desses parâmetros. Para isso, nós vamos fazer assim, ó. Por exemplo, digamos que eu quisesse retornar quando fosse Samuel, quando o cliente for OFKI, e quando for essa data aqui, por exemplo. Então, vou fazer assim. Igual para o que x, abre parênteses. Pesquisa valor. Aqui eu vou retornar quando for 1. Quando o que eu for buscar for igual a 1. 1 para o Cielo é verdadeiro. E 0 é igual a falso. Então, eu vou passar 1 para ele. E na pesquisa matriz, eu vou passar assim, ó. Abre parênteses. E aqui eu vou selecionar quando o vendedor for igual a Samuel. Então, seleciona a coluna toda, né? Ctrl espaço. For igual a Samuel. Ok. E fecha parênteses. Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Falso é 0 e 1 é verdadeiro. Agora, eu vou colocar a segunda condição. Vou dar um alt enter aqui, fica melhor. Então, você tem aqui, ó. Vezes. Abre parênteses. E agora eu vou pegar quando o cliente for OFIK. Vou selecionar aqui de novo. Ctrl espaço igual a OFIK. Fecha parênteses. O que nós temos agora? Temos 1 aqui, 1 ou 0. E aqui nós temos 1 ou 0. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 1 é igual a 0. 0 vezes 0 é igual a 0. Então, o que ele vai retornar é apenas se as duas condições forem aceitas. Ou seja, 1 e 1. Ou se for só 1 e 1, ele vai aceitar. Se não, ele não vai localizar, não vai encontrar e não vai retornar. Vai retornar um erro ali. Ou se você tiver colocado os dados de tratamento, ele vai retornar a mensagem que você quiser, se não encontrar. E agora eu vou colocar a data também. Vezes. Abre parênteses. E agora ali, pesquisa a matriz de novo. Eu vou passar para ele a data. Quando a data for igual a essa data que nós temos aqui. Lembrando que você pode utilizar também outros operadores, como maior igual, menor igual. Inclusive colocando entre datas ali. Caso você queira. Então, maior igual que essa data. 10 vezes. Menor igual que essa outra data. Tá? Então, está feito aqui. Eu já coloquei as condições. E o retorno disso. Vou selecionar tudo. F9. Vai ser aqui. 0, 1. E ele localizou apenas 1, como você pode notar. Então, esse 1 é o que ele vai retornar ali em cima. Isso vai retornar porque a gente tem as duas condições. Agora eu vou botar aqui, então. Ponto e vírgula. Alt e Enter. Qual é a nossa matriz de retorno? A nossa matriz de retorno vai ser o número da nota. Então, selecionei a nota fiscal. Só isso. E se não encontrar, eu vou botar, então, em E aqui. Só isso. Fecha parênteses, dá um Enter. E está ali o número da nota fiscal puxado automaticamente, utilizando outros parâmetros e fazendo com duas ou mais condições. No caso aqui, a gente está utilizando, então, três condições. Se for Samuel, se for o cliente Elphic ou se for essa data ali. Tá? Se você tiver uma condição onde pode ser um cliente ou outro, você pode usar o mais também, como operador, para essa questão. Aqui, eu vou fazer um outro parâmetro aqui para ficar mais interessante, onde a gente vai, então, buscar também pelo campo aqui em cima. Então, como é que a gente pode buscar aqui? Por exemplo, eu quero a nota, eu quero a série, algum outro dado. Você pode fazer assim, ó. Dados, validação de dados, lista. E aqui em lista, eu vou colocar fonte, selecionar aqui e vou dar um Enter. Então, já apareceu aqui todos os campos que a gente tem selecionados. Se eu quiser a data, se eu quiser um outro campo aqui, para ele puxar para a gente automaticamente. Como é que a gente pode fazer isso? Você pode fazer a seguinte forma. Vou botar aqui de novo. Por exemplo, aqui. Então, o campo que a gente está buscando aqui é o campo de valor. Mas e se eu quisesse buscar um outro campo? O que muda, né? O que muda é esse dado aqui, ó. Ter vendas, nota fiscal. Então, para isso, a gente pode colocar um PROC X, para ele retornar também essa informação aqui. PROC X da coluna, para saber qual é a coluna que ele está procurando. Para isso, você vai fazer assim, ó. PROC X, no lugar daquela matriz de retorno. Pesquisa valor. Qual é o valor que eu estou procurando? Valor. Ponto e vírgula. Aonde eu estou procurando? Aqui que entra, ó. Estou selecionando, então, nessa linha aqui, ó. Está vendo? É como se fosse um PROC H antigamente. Ponto e vírgula. Qual é a nossa matriz de retorno? Agora, eu vou selecionar toda a nossa tabela, que vai ser a nossa matriz de retorno. Está ali. Feito. Tá? Só isso. Daí, vamos fechar parênteses aqui. Ok. Daí, se não encontrada, bota NE. E ok. Fecha parênteses, dá um Enter e está ali. Agora, como ele está buscando o valor, ele retorna o valor. Se eu quiser a nota fiscal, nota fiscal. Se eu quiser o vendedor, se eu quiser aqui a empresa, então, automaticamente ele muda. De acordo, então, com esse outro PROC X que a gente colocou ali. Então, usando os dois PROC X, a gente conseguiu, então, buscar pela coluna e também buscar pelo valor exato usando várias condições dentro dele. Ao longo desse vídeo, você aprendeu como nós podemos utilizar a PROC X com duas ou mais condições e ainda selecionar qual é a coluna que desejamos retornar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse toda terça e todo sábado e também te convido a ser meu aluno do Método Master. Uma formação com seis cursos que vão desde o Excel básico até a programação VBA pensado para você se destacar no mercado de trabalho. Eu te dou, além de tudo, hoje, 30 dias de garantia. Caso você não goste do curso, pode entrar em contato conosco que a gente cancela para você sem nenhuma pergunta. Então, você tem toda a garantia, não tem nada a perder, só tem a ganhar sendo o nosso aluno. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Te espero com o nosso aluno e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri